É normal, é compreensível ter parte de rejeição, porque eu estava no grande adversário do Atlético até ontem, né? E isso é normal agora, com a entrega que a gente tem, com a doação, com o coração, que a gente sempre põe junto com a razão, eu não tenho dúvidas que o torcedor do Atlético vai acreditar e vai gostar do nosso trabalho. Ele pode ter certeza e cobrar de mim, dos meus comandados, os 100% de cada um, que é assim que a gente trabalha.